Fica assim não pô, é mais uma, não é foda, é boa demais, ela e mesmo é Ela brota na base porque ela é tarada, ela brota na base pra ficar chapada Hoje ela quer tomar, ploc, ploc na raba, menina levada, conhece bem minha pegada Hoje ela quer tomar, ploc, ploc na raba, vai Menina levada, conhece bem minha pegada, hoje ela quer tomar, ploc, ploc na raba Vou botando ela de frente, vou botando ela de lado Ela vai sentir uma pressão sim, é plug, plug na tia é cadela Ela brota na base porque ela é tarada, ela brota na base pra ficar chapada Hoje ela quer tomar Bloc, bloc na raba Vou botando ela de frente, vou botando ela de lado Ela vai sentir Com a pressãozinha Bloc, 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 bloc Na bucetinha Bloc, 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 bloc Na bucetinha Bloc, bloc na checa dela Bloc, bloc na bucetinha Bloc, bloc na checa dela Bloc, bloc na bucetinha Ux, é aquele bicho Flavinho, um pancadão Bocadão Brabo demais Lúcio, fú, 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 Vão botando ela de frente Vou botando ela de lado, ela vai sentir uma pressãozinha Bloco, bloco na tcheca dela Bloco, bloco na bucetinha Bloco, bloco na bucetinha Ela brota na base porque ela é tarasa Ela brota na base pra ficar chapada Hoje ela quer tomar Bloco, bloco na raba Vão botando ela de frente Vou botando ela de lado, ela vai sentir Com a pressãozinha é bloc, 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 bloc Na bucetinha é bloc, 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 bloc Na bucetinha é bloc, bloc, bloc na tia cadela Bloc, bloc, bloc na bucetinha é bloc, bloc na tia cadela Bloc, bloc na bucetinha Uxa, aquele bicho, Flavinho é um pancadão Brabo demais É o CH do B.O. Eita, é o CH da C.O. Notificação do meu celular? Só podia ser Tão falando por aí Aff, esquece, esquece O CH da C.O. Eita, é 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 o CH da Legenda por Sônia Ruberti